Fala galera, Trunks, Peter aqui, seguinte, ou seja, a gente tinha uma live agendada pra hoje, eu e Gui, aqui no canal do Dunk Coach, só que a minha voz tá muito comprometida, não consigo nem falar com aquela, porra, com aquele meu jeito de sempre, né, me soltando, não dá, porque eu fiz muitos vídeos essa semana, minha casa tá uma barulheira do sol, então tô com pouco espaço pra fazer, então hoje, infelizmente, é só, eu tenho que ficar engolindo, minha voz tá acabando, não vou conseguir fazer esse vídeo, mas eu vou voltar, eu vou voltar, eu não consigo nem falar, comentem, não, tá saindo, mais ou menos, né, tá saindo, mas tô voltando em breve, pra provar pra vocês que sim, eu sou programador muito superior ao Gui, ok, enquanto isso vocês podem ficar aí com o Viver de YouTube, né, o Full Stack, tá link na descrição, não sei onde é que o Gui vai botar, mas tamo junto galera, desculpa aí, mas em breve tô voltando.